Você acha que consegue? Sou Hwamalan. E eu trarei honra para todos. Seu espírito é evidente. Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. Bem-vindo ao mar. Essa é a nossa casa agora. Temos que ver fortes. Vocês entraram aqui como estranhos. Mas depois de hoje será uma família.